e olha só minha gente que bacana isso aqui ó você vai pegar um abacate bem madurinha vai cortar ao meio né aqui você vai tirar esse caroço aqui ó tem que tá bem madurinha abacate viu não pode tá meio verde não tem que tá bem madurinha abacate ficar bem legal lembrando gente aqui é uma receitinha que eu faço sempre aqui você faz assim vai pegar um pouquinho de leite em pó para quem pode comer açúcar fica melhor ainda né mas você quer uma receita natural o leite em pó não pode ter adoçante né no leite natural aí você vai vir aqui se você quiser raspar antes também pode né mas eu gosto de fazer assim ó eu vou bem levezinho aqui ó para ficar uma raspa bem fininha ó você viu como tá madurinha ó eu vou raspando aqui bonitinho com leite em pó aqui ó o leite em pó já vai misturando é por um pouquinho de leite em pó se passar no liquidificador aí não fica muito legal assim porque você vai no que você vai aqui com leite em pó vai misturar o leite em pó aqui e vai ficar um contraste de azedinho porque abacate azedinho e você vai isso aqui é isso é bom você fazer um lanche da tarde é um lanche natural assim consulte o seu médico vê se você pode aí tá usando esse alimento aqui porque ele é muito gorduroso né e aí tem que ter cuidado né todo alimento a gente tem que ter cuidado que tem pessoas que tem restrições algum certo de alimento né então você vai raspando aqui ó bonitinho aproveitar desse seu like aí você faz assim ó você mistura aqui bonitinho aqui ó se você quiser pôr num prato todinho só que assim fica mais chique né quando você vai aqui fazendo aqui tudo devagarinho vai ficando tudo mais saboroso você vai pegando aqui um como é que disso aí criando tipo como se fosse uma expectativa né então você vai fazendo assim ó eu faço muito isso aqui ó você raspa bem aí você vem pra cá ó conforme for você vai colocando mais leite em pó leite em pó não pode ter adoçado tem uns que já vem adoçado né algum leite em pó então por quê por que que eu falo não pode porque tem gente que tem a glicemia alta né que no meu caso cheguei aos 53 anos e a minha glicemia de uma pequena alteradinha então eu tô tirei todo o açúcar se vocês for comparar no meu canal o meus vídeos anterior eu tô mais fortinho só que eu tirei todo o açúcar eu emagreci bastante entendeu as minhas roupas folgaram tudo ó tá aqui você viu que precisa mais então você vai tomar um pouquinho de leite em pó tudo com paciência porque o leite em pó e você vai raspando aqui ó devagarinho até chegar aí ao ponto desejado viu então como eu falei eu eu cortei todo o açúcar refrigerante eu não bebo mais bolo é muito difícil isso aqui é uma receita muito legal porque não o mesmo que tem esse leite nesse agora para quem pode comer açúcar gente isso aqui aí você vai pôr uma meia olhazinha de açúcar para misturar fica melhor ainda isso aqui eu como garoto a gente não tinha liquidificador então a gente a gente fazia os abacate tudo tudo amassadinha no prato colocar no prato e amassava só com um açúcar né naquele tempo a gente nem pode usar você viu como vai mudando aqui a consistência e a cor porque assim ó no que você passar no liquidificador fica bem trituradinho e aquilo que você vai com leite em pó você vai raspando fica alguns pedacinhos de abacate aí vai ficar um sabor mais gostoso então você para colocar aqui é essa receita de hoje para vocês provei agora se você pode pôr açúcar se você pôr uma pitadinha de açúcar fica melhor aí então aqui tá no ponto então você vai pondo chegou aqui uma pasta legal não tá muito úmida aí você vai consumir essa parte aqui aí com a colher aqui separada aí você vai você vai pondo o leite em pó cuidado também para não exagerar não exagerar muito no leite em pó o leite em pó é só para dar um contraste no abacate lembrando o abacate é um alimento gorduroso então você tem que ver se você não tem restrição não pode meu primo falou que isso aqui é muito gorduroso então se você consumir todo dia pode ser perigoso aí para o seu coração não sei consulte seu médico né mas assim ó eu faço assim ó aqui é bem mais natural viu do que com açúcar então um abraço e até o próximo vídeo tchau minha gente fica com deus deixa o like dá uma moral para o canal aí se inscreve compartilha e vamos que vamos